Sim, vai ter que ser... Mas tu não falaste... Então pronto, calma lá. O não requer as pessoas, o não desjuntar a te ouvir o que ele não quer... Estamos aqui com o sol do Carlos lá fora, já para ele estar a correr às cegas. A bocaria de louça, 10 pratos, meu! Se vocês vão todos fazer, dá uma volta ao viar grande, meu! Ela falou, só falha uma coisa, só falha uma coisa, calma, estou cá a mim. Só falha uma coisa, deixa-me falar. Tu foste das pessoas que mais falaste aqui nesta reunião. É muito fácil, eu posso dar uma opinião aqui para ajudar. Mas acho isto uma tremenda ridiculezice, estamos aqui há 10 horas, andava na piscina a guardar grande a mergulho. Tu lavava, lavava os pratos toda a gente. Agora só uma coisa simples, se todos estão bem dispostos a querer lavar o seu prato, tu podes ser flexível e dizer assim, uma lava os tachos, das duas, lava os tachos de manhã ou à tarde, e a outra fica lá tipo a ver se o pessoal lava mesmo, porque eles querem todos lavar, fica lá. Não, é isso mesmo, uma pessoa fica lá. Calma, deixa-me acabar. Em cima de um banco. Não, não, não. É melhor ficar ali do que estar a lavar os pratos. Viu? Alguém, ah pá, não apetece, estou cansado, tenho que ir fazer uma tarefa. Calma, deixa-me acabar. Tenho que ir ali no estrangeiro ao cloro com o oficinário. E é o que acontece? Posso falar? Não sei. Ah, tenho que ir ao cloro com o oficinário. É por isso que vai chegar lá. Ou tenho que ir fazer aquilo. Como a pessoa está ali, é pá, está bem, lava o teu ali. Tinha que lavar desta. Estás nervoso porquê? Não, 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 não. É porque eu quero falar. Estás bem, mas calma. Calmíssima, gente. Se não fala alto. Ó, estão curtos, vocês não olham. Mas olha, mas olha, mas olha. E então eu posso falar alto. Não vou falar alto. Ó Pedro, vou te dizer uma coisa. Mas quando estou a falar alto, não estou enervado. Não, não, não. Isso é uma coisa que tu criaste a tua cabeça, que é quando falas, há bocado que disseste, quando falas alto e dizes as neiras, que as pessoas ouvem comigo, isto não funciona assim. Queres falar? Não, mas estás a gritar para aqui, calma. Estão a falar alto. Estás a apanhar muito sol na cabeça, calma. É dos leds, dos leds, dos leds, calma. Eu estava a falar. Mas tem calma. Estou a me interromper, um gajo tem que falar alto. Mas tem calma. Posso falar até ao fim? André, posso falar até ao fim? Carlos, posso falar até ao fim? Podes falar por um pouco? Não precisa gritar, meu. Não, não. Eu levantei a voz porque não deixaram-me falar até ao fim. Porque falam bem, mas falam até ao fim. Agora é assim, para mim está tudo bem. Espera, espera. Vou correr. Vocês resolvam o que quiserem. Agora... Vocês estão a respeitar a mim. Eu não a suspeito. Sim, Pedro, tens razão. Fala. Vocês não deixaram falar. Eu já tenho que falar alto. Chefe para falar. Estão a interromper toda a hora. Dispensa. Quem não quer estar na reunião, quem quer ir correr, eu acho que tu como líder, como nós temos muita coisa a resolver, porque tu tens a tua forma especial de fazer as coisas e achas muito bem. Dispensa. Quem estiver aqui que não queira fazer parte... Foda-se. Quem estiver aqui que não queira fazer parte desta discussão, discutir, de debater, depois de tu dizeres coisas. Dispensa. Porque aqui não precisa fazer. Fá com pessoas que se deram por aqui. Percebes? Quem já não quiser saber o que é que acontece depois de nós estarmos aqui a discutir, Ok, já sabem o que é que fazeres, tem a minha ideia, podem ir então, quem não quiser. Eu acho que era uma boa ideia. Ok. Eu gostava que toda a gente discutasse, mas realmente ninguém quer a discutir. Mas eu não discordo. Faz o que tu achas melhor e eu vou respeitar isso.